Fala trailerados! Hoje é um dia bem interessante para você, vai aprender mais um pouco aí sobre a vida do caravanismo Essa aparência aqui de formiga atômica é porque está um dia garoento, frio e ventando Eu não estou afim de pegar o resfriado, então nós vamos ver aqui como é que a gente vai desmontar o nosso todo Deu problema, quebrou aí a parte que segura o mecanismo da mola Mas antes eu vou explicar para você, fica aí até o final, você vai acompanhar, vai entender, vai aprender como é que funciona isso aí, tá bom? Vamos lá! A primeira coisa, eu vou explicar como é que funciona, qual é o mecanismo de funcionamento desse todo Que é um exemplo da maioria dos todos elétricos, tá? Eu não vou abrir agora, você não vai ver aberto, porque a gente vai ter que tirar essa parte aqui E ter que tirar ele com o mais fechado possível Bom, como é que ele funciona? Desse lado tem o motor, só de um lado fica o motor, o conjunto com o motor Tem alguns motores mais externos, esse é mais discreto, mais interno, mas de um lado é o motor E do outro lado, ele internamente tem uma mola Já vou explicar por quê Quando você abre, você deve perceber, depois eu vou inserir uma cena aqui Tem dois amortecedores, um de cada lado Então qual é o mecanismo? Os amortecedores vão fazer força para fora, vão fazer força para que o todo fique estendido Então se você abrir com o motor e a mola soltos, ele vai jogar ele para fora, fazer força para fora A mola faz o serviço contrário A mola nesse momento que o todo está preso ali, está recolhido Ela está folgada, tem uma mola interna, depois vocês vão ver Ela é bem grande e ela fica solta A medida que você vai abrindo o todo, o motor vai abrindo o todo A mola vai tensionando Então existe um conjunto de forças contrárias Amortecedor e mola Que vão equilibrar essa abertura Por quê? Porque aí você pode colocar um motorzinho pouco potente, menor E ele não vai ser forçado Ele simplesmente faz o movimento O jogo de forças entre os amortecedores e a mola é que vão dar esse equilíbrio de força Então no nosso caso, o que quebrou foi o que segura a mola lá dentro Mas antes disso eu vou mostrar para vocês como é que é fixado esses dois conjuntos Esse lado é o lado do motor O motor fica aqui dentro E os dois lados são iguais Eles são fixados com essa chapeleta com três rebites Um aqui atrás, um aqui e um aqui No eixo aqui Então esses rebites seguram essa parte toda Essa parte toda internamente tem o motor E do outro lado, que é onde nós vamos mexer, tem a mola Para você soltar é muito simples Você não precisa se assustar com o negócio do rebite Você só pega uma furadeira Coloca aqui a ponta dela E aí você arrebenta esse rebite aqui Claro que naturalmente você vai ter que ter depois uma arrebitadeira e o rebite Isso é coisa barata, qualquer lugar acha É só prestar atenção no tamanho do rebite Porque tem vários tipos Você pela espessura da furadeira lá Da ponta da furadeira Você vai ver o tamanho do rebite E na dúvida que compra, é muito barato Você compra a granel, compra de unidade São três de cada lado Você compra cinco para cada lado Se for o caso, ou um pouco a mais se precisar E compra de vários tamanhos O que você acha um pouco maior, um pouco menor Então, é isso E o que fixa esses conjuntos no braço É esse parafuso aqui Que acho que é 12 Uma chavinha É bem simples Ele não tem nem porca lá dentro Só tem uma contraporca aqui para dar pressão Então você solta E já o conjunto está solto Porque aí você vai precisar Ele é encaixado aqui Aí você simplesmente desencaixa o conjunto Que é o que nós vamos fazer agora do outro lado Então no caso, estou usando a furadeira sem fio aqui Você simplesmente Coloca isso aqui em cima do rebite O rebite tem um buraquinho Como vocês viram E aí você solta ele Eu não vou mostrar Porque aqui eu já tirei Você pode ver que ele já está sem Tirei os três Aí eu marquei Para quando tiver que encaixar de volta Porque ele tem uma posição Você simplesmente Coloca em cima do rebite E o rebite desmoncha Ele sai aqui Eu tenho Está vendo? Ele estoura ele por dentro Uma parte acaba caindo lá dentro Do caninho lá Do cano do todo Essa aqui saiu para fora Uma parte Então é bem simples Aí solta aquele parafuso de fixação Que eu já soltei E usei essa chave aqui Que foi a A11 Tomei velha E aqui o parafuso dele Está vendo? É um parafuso Que tem a contraporca aqui De pressão E é isso Agora é tirar o conjunto Então dá uma abridinha Então a gente deu uma abrida Porque senão ele não sai Ele não sai de lá Se ele estiver encostado Então dá uma abridinha Só que o que acontece A hora que a gente tira O amortecedor fica solto Ele vai ficar solto Vai abrir isso aqui Então nós vamos amarrar Para ele ficar preso Diana vai passar Uma fita Uma fita especial Importada Comprada Especialmente para prender todo Como é que chama? Fitilho de De saco De artesanato Ele usava nas minhas aulas de artesanato Então está aí Agora a gente vai soltar Vai puxar a mola E vai deixar o todo Meio que encostado Aguardem Então Essa peça Então fica presa lá Onde vocês viram E a mola Fica distendida Para essa mola Ficar presa lá Tem uma peça Que fica presa Aqui nessa ponta Ela fica fixa É um triângulo E ele fica fixo Lá dentro Já que nós estamos tentando pescar O que aconteceu Foi que ele soltou Originalmente Como vocês estão vendo Na foto aí Ele é de plástico Ele resseca E estoura E a gente Trocou Colocou de ferro Fez todo esse processo Só que agora Durante a viagem para o Uruguai Ela Pau Estourou Eu não sei Se escapou Se foi a mola Que quebrou Aquele finzinho Nós vamos ver agora Mas aí O que nós vamos fazer Vamos mandar soldar A mola Na peça E aí Resolve definitivamente No momento Nós estamos tentando pescar Porque a peça Ficou solta E com movimento Ela foi para lá Do outro lado E para tentar Evitar desmontar O todo inteiro Nós estamos tentando pescar Para, 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 para Rapidinho Vou interromper o vídeo de vocês Para falar algumas coisinhas Bem rapidinho Bem legais Olha Aqui na Esquia Recode Você acessa o site Do nosso clube O Clube Caravanista O Clube Irmãos da Estrada Que vai te dar Proteção Acessoria de viagem Acessoria jurídica Guincha 24 horas Diário de Campo Grátis Mais de 160 parceiros Com desconto Um applet exclusivo Muito, muito legal Vem para o clube Dá uma olhada lá Qualquer dúvida Fala com a gente A gente está sempre no WhatsApp 978963030 É horário comercial E você pode conversar Com a gente E conhecer Vamos também Falar um pouquinho Rapidamente aqui Sobre o nosso encontro Que vai acontecer No feriado de Corpus Christi É um encontro Que o clube faz Mas ele é aberto Para quem é sócio Para quem não é sócio E também Aqui na Esquia Recode De baixo Você pode saber Um pouco Da nossa expedição Que o clube Também faz expedições Expedições mais longas Que a gente teve agora No Uruguai Já teve em Minas Gerais Agora vamos Para o sul da Bahia E o encontro Lá de São José do Barreiro Que eu vou falar um pouquinho Rapidamente para vocês Essa é a cidade São José do Barreiro Uma cidade lindíssima A prefeitura nos acolheu Está dando apoio Ao nosso encontro Assim como a agência Bocane Experience Que vai guiar a gente Por todos os locais legais Ali Tem uma porção De coisa incluída São quatro dias Com água Luz Descarte Banheiro Ingresso Para fazendas Cachoeiras particulares Para fazenda Onde a gente vai poder visitar E ter acesso ali Ao interior delas Sempre com guia explicando Almoço Caipira Ilimitado Não é porque não Vai comer até se entupir Com sobremesa Nós vamos visitar também Essa é uma outra fazenda Nós vamos visitar O Clube dos 200 Que é um clube ligado Ao automobilismo E que tem uns vitrais Maravilhosos Enfim É um local histórico Muito, muito, muito bacana Que a gente vai poder conhecer lá Tá bom? Então eu convido vocês A conhecerem o clube Conhecerem as nossas expedições Os nossos encontros Vem participar Vem conversar Vem conhecer a gente pessoalmente E é isso aí Vamos voltar para o vídeo Que ele está bem legal Mostra aí Como é que foi A pescaria foi Bem sucedida A gente colocou aqui um ímã Mostra aí Super ímã aqui E ele Junto com o ganchinho Pescou a peça aqui Então Então essa peça Que estava lá dentro É a peça Ela fica encaixada Ali 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 Estes buracos Estes buracos Estes guias Elas encaixam aqui Uma em cada canto Para que? Para que ela fique fixo E a mola Possa fazer o trabalho dela E aí Escapou Eu não cheguei A conclusão ainda Eu acho que ela Só escapou mesmo Não está com cara De quebrador O que nós vamos fazer Eu estou em dúvida Se isso aqui Vou perguntar para o Clayton Não sei se isso aqui É assim Ou é assado Para A gente tinha colocado De assim Para ele fazer a guia Aqui dentro da mola Mas ele está desgastando Muito aqui Então Talvez A gente coloque de assim De qualquer maneira Acho que eu vou Dar um Mandar um serralheiro Dar um pingo de solda Que é para ele não escapar mais Porque esse bracinho Aqui é muito curto Não tem nem Menos de um dedo Meio dedo aqui Praticamente Foi isso que escapou Então é isso Vamos ver primeiro Para que lado vai Para depois ir atrás da solda Muito bem Troquei até de gorro Fui até o serralheiro Rapidez Ele deu um pingo aqui Eu pedi para fazer o seguinte Pedir para Soldar um outro Eixinho aqui E dar um pingo de solda No ferro aqui Mostrar aqui Deixa eu pegar a luz melhor Está vendo ali Dar uma esticada na solda Para encurtar o buraco Para a mola não escapar mais Então teoricamente Agora meter graxa Aqui da outra vez Não fiz a graxa Comer um pouco do eixo E Montar Espero que Assunto encerrado Então pronto Meti graxa Encaixamos Encaixamos Agora é só arrebitar de volta Aqui já fiz o parafuso Já está Preso Agora é só arrebitar E já era Então como você vê é bem simples É um trabalhinho Você precisa ter a arrebentadeira Você precisa ter a parafusadeira Para Uma furadeira Enfim Para tirar o arrebite A arrebentadeira Custa super barato Você acha Qualquer Casa Mostra aí a arrebentadeira E Fixa lá Acabou Resolvido o problema Então você compra o arrebite Arrebite é esse aí Mostra aí Você enfia aqui dentro assim Isso aqui vai no buraquinho lá Aí você enfia isso dentro do buraquinho E conforme você aperta Vai Fazendo assim Vai puxando Para que é o arrebentadeira querida Vai puxando isso aqui para dentro Isso aqui fica engrovinhado do outro lado E acaba prendendo a peça aqui Essa parte aqui para o lado de fora Esse engrovinhamento para o lado de dentro Daí quando dá o limite Ele estoura Faz Por isso chama arrebite pop Inclusive É Que aí essa parte aqui pula fora Então vamos embora Vamos trabalhar Aí fez o pop Tá vendo Ele quebra E fica presinho aqui Fica preso Olha o próximo buraco Pronto Serviço finalizado Vamos aos testes Vamos lá geral Os testes Aê Lê 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 Iça Maravilha Alberto E nada como né Se fazer uma obra que dá certo É isso aí Trailerados Então essa foi a desmontagem O outro lado é exatamente a mesma coisa Só que fica o motor Se algum dia você precisar tirar É com exceção que tem os fios né Tem os plug dos fios Precisa abrir um pouquinho mais o todo Desplugar os fios Ou até tirar tudo Depois abrir na mão com cuidado Para poder desplugar os fios Mas é a mesma coisa Sozinha é difícil Dá para fazer Mas é difícil Em dois É mais confortável Tá bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreva-se a si próprio no canal Divulgue aí Para todo mundo Para você ajudar a gente E aí você vê no próximo vídeo Trailerando por aí Tchau 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 Tchau